Fala aí galera, beleza? Hoje a gente vai dar uma olhada aqui, vai ser um react de setup que é um setup com cores mais escuras, meio home office, meio não, totalmente home office setup de escritório, nesse estilo aí mais darkzão eu acho muito bonito, tô quase querendo fazer um setup desse aqui mas, enfim, quero saber de vocês aí o que vocês acham do setup também, pra quem gosta desse tipo, desse estilo aqui provavelmente vai pegar inúmeras dicas o setup é de um youtuber chamado Matia Dilizio o nome parece até, é um nome meio que italiano, né? mas tá dizendo aqui que ele mora em Nova York então vamos lá, vocês já estão dando uma olhada aí no setup o link pro vídeo, pra vocês assistirem completo, vai estar aí na descrição provavelmente eu vou dar uns pulinhos aqui, né? mas, vamos lá cara, vamos ver se a gente consegue tirar alguma ideia maneira aí o nome do vídeo é meu setup de 2023 com cores na estética mais escuras, né? tipo assim, home office é um tour pelo setup dele, várias plantinhas legal é que não parecem ser plantas artificiais gostei dos dois monitores também, bem fininhos à borda olha quanta planta, né? é planta que não acaba mais aí tá o grabo aparentemente ele trabalha com design, normalmente a galera que tem esses monitores assim quadradões ou é editor de vídeo ou trabalha com design tá aí um hábito que eu queria ter, galera que é um caderninho pra anotar as coisas eu sou muito esquecido, cara e é importante às vezes ter um caderninho o setup parece ser bem bem prático também aí a mesa dele em formato da Ikea cara, é uma baita de uma bancada, hein? os gaveteiros são bem largos opa! ele pode melhorar a organização de cabos, hein galera? aqui o ranking dele não seria S+, não, hein? no setup dos inscritos ele tem uma base pra dar um reforço de tão grande que a mesa era ih, tá arranhando alguma coisa tá arranhando ali, ó o tampo dele gostei da cor é um amadeirado mais escuro aí, ó, os gaveteiros é da marca Alex Draw, ele e olha como é que ele fez pra colar é um... sei lá, tipo um... uns ponteirinhos, né? de... sei lá, silicone aí os gaveteiros pra quem não sabe, rapaziada tem uma empresa aqui no Brasil que fabrica os gaveteiros nesse estilo eu uso aqui, né? é a Soul Design vou deixar o link deles aí na descrição eles são parceiros do canal mandaram aqui pra mim, né? os dois gaveteiros que eu uso então, quem quiser aí, né? é uma boa, cara gaveteiros de muito boa qualidade é nesse estilo mesmo porque a corrediça vem direto, né? fica travadinho ah, ele não tá tão organizado não, hein, galera a organização dele... ah, isso aí tá brabo olha a quantidade de... isso é capinha só de celular, né? isso aí é uma parada que eu também queria fazer organizar melhor os meus gaveteiros tá bonito, tá bonito tudo combinando e ele é o primeiro que usa um mousepad em couro, né? e tem um de feltro em cima tipo, o que ele gosta aí pra rastreio é um de feltro normalmente a galera faz ao contrário e esse mousepad aqui embaixo é... é de madeira olha, ele tem vários... vários suportes ali da Groove pelo que ele tá falando, né? GrooveMade maneiro esses... suportes aí muita coisa da Apple o mouse parece ser um Logitech MX Master aí, ó... mousepad em feltro bem fininho né? e embaixo ele tem esse mousepad que parece ser de couro não sei ao certo aí, o PC dele é um Macbook Pro M2 muito bom, é novo, né? nova geração tem 12 cores 32 GB de RAM e esse layout aí o layout parece a BNT, né? tem cedilha é um layout espanhol, parece é de 2019 não é tão... novo assim eu geralmente uso ele para foto e video editing mas eu queria ele ser capaz de lidar mais do que eu realmente precisava só para ser futuro-proof o Macbook 6 não, acho que é esse mesmo, né? mas talvez ele não utilize como PC principal ah, ele tem um standzinho que ele coloca em frente ao setup, estranho monitores monitor principal da Huawei muito legal, galera olha a finura do display, né? IPS, 4K lindaça é a qualidade, né? agora, esse monitor quadradão assim, ó tipo retangular, na verdade, né? que é tipo 3x2, eu acho é tipo uma foto 3x4 é... eu vejo muito o pessoal que trabalha com design e utilizando deve ser, assim o supra-sumo de qualidade, né? ah, então ele é editor de vídeo também, né? ah, então ele é editor de vídeo também, né? bom, legal, hein? tem um touch baixo para controlar isso é muito melhor já é 16x9 4K padrão tem ali os ajustes os ajustes parecem ser de extrema qualidade também, né? aí, o monitor secundário é da LG um Ergo Army bom, parece que ele tem mais ajustes do que o o da Huawei ah, ele diz que tá muito alto pra ele de vez em quando ele muda ali de posição é isso é, eu tô achando que os monitores estão muito altos mesmo que é esse standzinho ali e ele tem uma uma lightbar da Bank legal, tem um controlador ali, maneirão deve ser uma nota, hein? aqui no Brasil se tiver vendendo no mínimo aí um milão, hein? até o teclado dele tem padrão de teclas espanhol e olha o amp da Marshall ele gosta do look vintage eu particularmente não gostei não, galera o que vocês acharam aí dessa caixa de som da Marshall no meio dos monitores acho meio exagerado prefiro aqueles monitores de áudio pequenininho nas laterais pô, eu não gosto dessas paradas acho que é porque eu não uso quase nada, né, no setup e tipo assim, as coisas minúsculas que eu tenho normalmente eu deixo no gaveteiro que fica ao lado então, sei lá eu teria isso e iria me atrapalhar aí ele tem várias paradinhas, dangles isso aí parece um hubzinho USB talvez, pra conectar ah, tem Thunderbolt é mais pra ele ter ali uma parada rápida pra passar os arquivos, né entre os dispositivos ó, ele tem uma Focusrite ali que deve estar o microfone conectado em Shure XLR e tem vários HDs externos ali, grandões isso é uma parada que eu também queria adicionar aqui no setup pra carregar o celular e é bonitinho, né, que tem em volta ali uma madeira várias paradinhas de conforto definitivamente não é um setup muito focado em games, né aliás, nada focado em games caneta pra tudo que é lado o que é isso? uma faquinha aí, isso aí que eu queria ter o hábito de fazer, galera escrever o que eu preciso, né, de meta eu quase não faço isso eu uso mais o PC e acabo esquecendo de olhar às vezes até a faquinha dele é estilosa isso aí é pra guardar card SD aqui é o Apple Magic Keyboard essa é a última versão com Touch ID e é só combinado para o Mac com apenas o meu dedo agora, se você está planejando comprar um caraca, fica quase no mesmo plano aí, ó o mouse é o MX Master 3S a galera que trabalha gosta desse mouse que ele é menos barulhento mas ergonômico também, né ainda tem um iPad ali caraca, legal, ele tem um negócio pra dividir ali funciona como se fosse um display extra pra ler o bom é que ele pode tirar, né gostei do vídeo, galera assim, tanto é que eu não estou nem passando muito porque na minha opinião tem muita coisa aí pra pegar de ideia o iPhone dele provavelmente iPhone 14 ele está mostrando até a capinha que é compatível ali com o carregamento por indução maneiro, cara o setup lindo, né ele tem também os quadros ali que ele não mostrou, acho, de decoração não sei se ele vai mostrar daqui pra frente mas ele tem os quadros de planta não bastasse as plantas que tem pelo setup várias lentes de câmera ele também que ele usa em nichos, em prateleiras todas no mesmo tom da madeira da mesa e tem como se fosse uns quadros que é tipo um iPhone desmontado, né isso está bem em destaque ultimamente tenho visto o rapaziada utilizar pegboard a cadeira dele ah, ele tem um ledzinho então é isso, rapaziada esse aqui é o primeiro episódio pra quem quiser assistir o segundo eu vou deixar aí na descrição o segundo ele mostra ali mais detalhes das plantas e tal na minha opinião o setup é muito maneiro dá pra tirar bastante ideia e é isso um abraço a todos se você tiver alguma sugestão aí de setup que vocês queiram que eu reaja deixa nos comentários um abraço valeu fui valeu E aí